E aí, tá emocionada? Bom dia, mamãe. Bom dia. Que horas são? São sete horas. Sete horas? Tem médico hoje, né? É, hoje é dia do exame morfológico. Hoje a gente vai fazer o exame morfológico. A gente vai ver como que tá o bebê, né? E é um exame que ele indica se tem síndromes, essas coisas assim. É um exame bem importante no primeiro trimestre. Então vamos lá, né? Nossa, gente. E a gente tá bem ansioso, porque também vai dar pra ver se melhorou, né? Do coagulzinho. É, do hematoma, né? Eu tô com uma fome, que vocês não fazem ideia. Eu acordo com muita fome, tá? Comenta aqui que horário você costuma acordar. Eu sempre acordo umas sete horas. Isso é fato. Eu posso estar no repouso, posso estar de férias e tal. Eu sempre acordo às sete horas. Não consigo dormir até muito tarde, não. Uma mãe com pijamas de bananas, com zero maturidade. Vou mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga quando eu acordo de manhã, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Olha só o neném, como ele tá. Ele ou ela, né? A gente não sabe ainda. Ó. Hoje eu tô completando exatamente 13 semanas. 13 semanas eu tô completando hoje. Finalmente entramos hoje no quarto mês. Nossa, passa muito rápido eu descobri. Com menos de um mês e já estamos no quarto mês. Daqui a pouco já é nove meses. Daqui a pouco eu queria estar aqui já. Passa muito rápido. Todo dia de manhã cedo, William, me ajuda aqui com a vitamina D. Porque tem que colocar em gota e eu não enxergo, entendeu? Todo dia de manhã cedo ela toma cinco gotinhas de vitamina D. É, porque tá aí embaixo, né? Tem um gostinho de laranja. Bem gostoso. Agora sim, estou uma nova pessoa pra fazer o ultrassom, ver minha criança. Olha minha roupa, filma aí. Olha minha. Olha isso, gente. Olha o que de mamãe. Palmas. Coloquei uma roupa. Provavelmente esse aqui vai ser o último short que eu vou usar. Porque, ó, tá apertadinho, tá? E eu toda arrumada. E o William vai de chinelo. Ah, mas... Amor. Chinelo, amor. Aí, eu toda arrumada com a melhor roupa que eu tenho. O verão tá chegando, eu tô de férias já aí, ó. Tô de chinelo. Verão chegando e chuva caindo, né? Nunca vi. Mas tudo bem. E assim é a vida de mãe, ó. Chegou pra fazer exame e tá comendo. A gente chegou cedo. Eu já tô comendo porque eu saindo do exame eu vou ficar com fome. Daí eu fico muito mal. Só fico muito tempo sem comer. Só tô comendo aqui uma frutinha. A gente chegou pra fazer um exame chamado exame morfológico. É um ultrassom morfológico. E ele identifica o sexo do bebê, amor. A gente vai ter que falar pra ele e não falar pra nós. A gente vai ter que avisar a eles que a gente ainda não sabe e a gente não quer saber. A gente não quer saber, né? Sobre o ultrassom morfológico, ele é um exame que identifica algumas doenças, malformações e tal. Ele é feito no primeiro trimestre e depois também é feito. E ele identifica se o bebê tá bem, se até aqui ele se desenvolveu conforme tinha que se desenvolver. E também o sexo do bebê. E ele tem que ser feito até a décima quarta semana. Antes de chegar até a décima quarta, entendeu? Ou seja, essa semana é a última que tu poderia fazer. É a última que eu poderia fazer esse exame. Por isso que eu tô fazendo hoje também. Pra quem não sabia, esse aqui é meu nome completo, ó. Sim, meu nome é gigante. Eu tenho Marília no meio de um nome. É Morgana Marília. M.M. Ela já tá formada ou ainda tá formando? Ela ainda tá formando. Mas ela já tem um tamanho bem diferenciado hoje. Ela já vai cumprindo algumas das suas funções, né? A partir agora de 12 semanas. Ela vai subindo e crescendo junto com o útero até umas 30 semanas, ó. E ela vai se posicionar de forma mais definitiva. Aqui a gente já começa a ter alguns detalhes, então não tem. Agora, a gente tá vendo bem o caveirinho da face. É uma pergunta, só não fala o sexo, por favor. Vou chamar. A gente vai ver muitas coisas bem importantes no exame de hoje, né? Então, formação do sistema nervoso central, da face, são alguns detalhes. Aqui a gente vê, então, como se fosse uma caveirinha, ó. O local de implantação das órbitas, a mandíbula, a maxila, os ossinhos da face, né? O coraçãozinho do bebê. Eu tô vendo o neném lá naquela TVzinha. Adorei que tá... Ai, nossa, bem o perfil ali, ó. Bem a orelha ali, não é? A gente vê aqui já por dentro da cabecinha, uma imagem do interior do cérebro, mas aqui é o perfil. Esse outro som ali é a parte interna, né? Aí o perfil, ó, narizinho, coração, a boca. Aqui é internamente o cérebro, né? Sim. A translucência nucal, que é a preguia da nuca, o objetivo principal do exame hoje. Ai, que legal. Tá tudo ótimo? Tá tudo ótimo. Dizem que esse exame as mães... É o exame que as mães têm mais medo, assim, né? Isso mesmo. Minha amiga falou que ela chorou no dia. É por causa dessa evidência, né, de relação dessas alterações com doenças genéticas. E eu faço um outro, né, depois do segundo trimestre, não? Isso, mas sim, morfológico do segundo trimestre, mas outros objetivos, né? Ah, tá. Mais de formação de órgãos do que de riscos de síndrome, como é o caso que a gente tá vendo aqui. Ah, entendi. Olha que fofinho. Não é normal. Olha isso. Coração bem batalhinho. Pula pau. Saltou. Pula? Pula. Ele já soluça essas coisas ou não? Soluça não. Esse é um refluxo de movimento. Já demos o nome pro neném, Baby Moe, porque não sabemos se é uma menina ou menina. A doutora acho que jamais que sabe, mas nós ainda não. Olha que fofinho. Fofinho ou fofinha, né? Não sei. E aí, tá emocionada que melhorou? Hum? Eu tô emocionada porque, segundo a doutora, o meu hematoma saiu. Não tem mais hematoma e eu passei com o refluxo. Olha, amor. E o neném tá bem também, né, vida? Tá muito bem. Tem tudo formadinho, tudo bonitinho. Né? Tá muito legal. Tipo, o cérebro, tudo. Tudo formado. Não tem síndrome. Nossa, gente, eu tô muito feliz, tá? Porque eu tava morando muito, muito, muito com o meu hematoma, assim. Tipo, eu tava... E eu vi com muita fé, assim, sabe? Desde segunda-feira eu falei, Deus, eu tô curada. Tô curada, tô curada, tô curada, tô curada. Porque no último ultrassom que eu fiz, eu não tava, tipo, me sentindo, sabe? Que eu tava bem e tal. E aí, nesse... Ai, gente, sério. Eu fico muito emocionada. Eu só chorou, né? Eu tava chorando por tudo, ainda mais agora. Mas tô bem feliz. Tais feliz, vida? Meu Deus do céu. É um alívio, né? Tipo, sempre dá um medinho, assim, de ter uma má formação, de ter alguma coisa e graças a Deus... Não, mas isso eu não tava. Eu tava... Tá perfeito. Tá perfeito. Eu já sabia. Isso eu já sabia. Eu era mais hematoma que eu tava mais... Agora eu vou poder sair hoje. Eu vou almoçar hoje fora, gente. Faz um mês que eu não... Depois de um mês em casa, um mês e uma semana. Faz um mês que eu não como fora. Eu vou comer num restaurante hoje. Primeira foto oficial do neném. Olha isso, que coisa mais linda. Vou até colar no álbum, tá? Vou cortar e colar no álbum. Muito lindo. Ó, tá todos os exames aqui e todas as partezinhas do corpo. E o legal é que a médica, ela foi bem querida. Ela colocou assim, ó, tipo mãozinha fechada. Ela colocou... Ah, bota bastante descrição, né? Descrição, aham. Ela colocou as descriçõezinhas. E segundo meu exame, meu hematoma sumiu. Não tem mais hematoma, graças de Deus. Graça, 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 graça. Gente, tô muito feliz. Muito emocionada também. Tipo, sabe? Ai, sério. Querendo ou não, mais de um mês em casa, né? É, Deus é muito perfeito. Eu orei tanto pra esse dia chegar. Tô indo almoçar agora num restaurante. Comer uma comida diferente, assim, sabe? Porque a gente vai começar em casa. Então eu vou comer alguma coisa gostosa hoje. Cara, comida de restaurante. Fazia tanto tempo. Peguei batata. Nenê, você tá comendo bem, né? Tá gostoso. Não sei quem tá mais grávida aqui, ó. Olha o prato. Vai ter que comer bem pra aguentar o frio. Eu não sei. Eu tô comendo menos comida do William. Seria o contrário. Já tô toda descabelada. Chorei horrores. Acabei de mandar os exames pra minha médica, né? Que tá me acompanhando durante o processo de pré-natal. E ela falou que eu tô liberada. Que, tipo, eu posso voltar à vida normal. 100%. Até estranho, né? Porque eu tô acostumada a ficar um tempo sentada, um tempo deitada. E, sei lá, não caiu minha ficha ainda. Eu tô... Eu sou emotiva, então... Já estamos super íntimos. Mas eu tô muito, 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 muito feliz. Vem cá, amor. Me dá um beijo. Ela se cuidou tanto, gente. Ela ficou tão deitadinha, sempre pensando no bebê. Enfim, tá tudo bem, tudo certo. Graças a Deus. Agora eu vou tomar um banho. Vou fazer um dia de spa hoje. Vou me cuidar. Fazia tempo pra fazer minha unha. Muito obrigada de coração. Deixa like aí no vídeo. Se inscreve nesse canal. Eu amo vocês. Semana que vem tem o chá, hein? Revelação. Beijo, tchau.